Música Olá, meu nome é Daniela Pontes, sou diretora de relacionamentos da empresa Carreira Beauty. Carreira Beauty é um portal voltado para o profissional da área da beleza e bem-estar, onde nesse portal você pode encontrar vagas de empregos, cursos, diversos cursos. Nós temos também classificados, vendas de equipamentos, locação de salas dentro de salões de cabeleireiro. Nós temos também um blog, com muitos artigos científicos. Temos também a nossa loja virtual, onde você pode encontrar diversas marcas, diversos produtos. E também a gente tem a parte de portfólio, onde a gente chama de mural de talentos, onde você pode divulgar o seu trabalho. Para você profissional da área, que quer evoluir na carreira, entre no nosso site www.carreirabeauty.com ou então nos envie um e-mail no atendimento. www.carreirabeauty.com Música 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 Música